Mais um vídeo! Que demais! Já se inscreve no canal com o botão inscreva-se É claro, não seguindo o botão, sou retardado Esse botão é pra mim Deixe seu like, indica o canal Que ajuda muito a engajar esse canal aqui, meu querido E me segue no meu Instagram Primeiro link da descrição Estamos chegando a 50 mil seguidores Então segue aí, primeiro link da descrição Lá você vai ver os melhores memes, as melhores tretas E é claro, essa carinha aqui também Que dizem que é de príncipe inglês Olha o demônio! Bom, no tema de hoje, você vai ver um general Colocando o bolos no seu devido lugar Então, antes da gente ver isso Eu já peço que você troque a fechadura da sua casa De duas voltas na chave da sua porta E também coloque uma cadeira atrás da sua porta Pra não deixar ninguém entrar São apenas dicas de segurança para o seu lar Bom, no debate da CNN Um dos âncoras perguntou para os convidados O que eles achavam a respeito desse inquérito de fake news Que o STF abriu Pra poder investigar alguns apoiadores do Bolsonaro Que é até incrível, né? O PT que foi multado por impulsionamento negativo Contra o Bolsonaro nas eleições E ninguém falou mais nada Ninguém falou mais nada, meu querido Mas os apoiadores do governo Que tem que ser investigado É incrível Então, quando o âncora perguntou para os convidados O que eles achavam desse inquérito de fake news O bolos, eu acho que ele não entendeu direito Ele devia estar com um probleminha no ouvido, né? Um pouquinho de cera Então, eu acho que ele se enganou E ele achou que era pra falar uma fake news Ele não entendeu direito, né? E foi nesse momento que o general pegou o bolos E colocou ele no seu devido lugar Não foi na prateleira da padaria, não Foi em outro lugar que ele colocou Ai, que delícia! Então, vamos ver o vídeo aqui E você vai comentando daí E eu vou comentando daqui Chama a família aí Que é pra todo mundo ver esse absurdo Olha só Olha, não vou nem falar da minha visão Não vai falar? Eu vou falar da visão do inquérito Conduzido pelo Supremo Tribunal Federal Que foi conduzido monocraticamente Por uma pessoa Tá certíssimo, né? Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Vamos lá Que colocou ali um núcleo político De parlamentares do PSL Meu Deus Onde está a Carla Zambelli E outros parlamentares Que, aliás, estão sendo investigados E intimados a depor Colocou um núcleo econômico De empresários Que financiam isso O véio da Havan O cara lá das academias Você vê que ele fala Como se tivesse prova de alguma coisa Como se alguma coisa Já tivesse sido provada Olha a fake news, hein, Boulos? Olha a fake news Essa turma que financia E que pagou diretamente Isso durante a campanha eleitoral E um núcleo de operadores De blogueiros bolsonaristas Que fazem o trabalho mais sujo É a parte mais do esgoto Que vai lá e fica soltando As fake news nas redes sociais Esses são os operadores Ele fala que não tivesse prova Saiu uma notícia, inclusive, recente De que a Polícia Federal A Polícia Federal Não é uma opinião A avaliação da Polícia Federal É de que o filho do Bolsonaro O famoso Carluxo É quem estaria coordenando E operando Esse gabinete E essa milícia digital Eu quero saber De onde que ele tirou Essa avaliação da Polícia Federal Qual que é a fonte? Qual que é o site Para a gente pesquisar? Da cabeça da Dilma? Fala aí a fonte Para a gente poder pesquisar Isso é gravíssimo É gravíssimo mesmo Aliás, os filhos do Bolsonaro É uma coisa impressionante Meu Deus do céu Um vai Tá envolvido com Milícia no Rio de Janeiro Lavagem de dinheiro com imóvel Com loja de chocolate Lá no Rio de Janeiro Que é o Flávio lá das Laranjas Com Queiroz Essa coisa toda Olha, eu quero mais É que seja investigado mesmo Mas agora Eu quero que seja investigado Todo mundo Tem um monte de gente Para ser investigado Você quer que seja investigado O André Siciliano do PT? Eu não sei Você não está falando nada Não pode ser seletivo Senão a gente acaba Ficando de hipocrisia aqui O outro O Eduardo Bananinha Fica falando de I-5 Toda hora Vai ficar Se articulando com o Steve Bannon Com essa turma lá fora Agora Se ele falou Eduardo Bananinha Ele criou um apelido Então isso significa Que a gente pode Botar apelido nele É isso? E o Carluxo Coordena Essa milícia digital Que isso, cara Ele falou sem prova, velho É um negócio impressionante Essa família Que o presidente da república Arrumpiu Ele falou um negócio Sem prova, velho Que cara louco, velho Realmente A postura Do Boulos aí É Eu lamento até Que ainda consiga espaço Para apresentar As suas opiniões Para uma população Que Tão seletiva Que assiste A nossa CNN E que sabe muito bem Que isso que o senhor Está falando aí Realmente não retrata a realidade Até porque O projeto de lei Que nós Apresentamos sim Projeto de lei Não só um Nós estamos Estou andando em bloco Dentro da Câmara dos Deputados E a gente tem sim Alguns Alguns prosseguimentos Principalmente na área De segurança pública Que é uma área Que a gente domina bastante Mas eu queria aqui Deixar claro Que as suas acusações Quando são jogadas ao vento Como está fazendo aqui agora Elas são lamentáveis Mas também Elas correspondem ao seu currículo Ao seu passado O senhor sempre Atuou fora da lei À margem da lei Atacando propriedades Atacando as pessoas E não está sendo diferente Lamento bastante Esse tipo de acusação Que o senhor está fazendo Porque as pessoas As quais o senhor Está se referindo Elas não estão aqui Para se defender Mas a população Sabe quem elas são A população sabe E confia Não é à toa Que nós tivemos O deputado federal Mais votado Na história do Brasil Aí em São Paulo O senador também Com uma quantidade enorme De votos E um presidente da república Eleito Apesar dos pesares Apesar da oposição feita Por quem tinha o poder na mão Apesar disso daí tudo O presidente foi eleito E está governando Para todo o Brasil Isso é que é importante Que tem que deixar bem claro E quanto ao senhor O senhor fica com as suas denúncias vazias Mais uma vez eu insisto Intelectual desonesto Nós estamos cansados De conviver com ele Dessa natureza Agora eu quero saber Quem que vai julgar As fake news Que o Boulos falou Porque é muito fácil Você julgar um lado só É muito simples Você poder falar o que você quiser E não te acontecer nada Assim é mole Assim está que nem minha avó Me acusando de comer os doces dela Quando eu era criança Mas só que não era eu Era quem? Era meu primo Só que ia saber quando? Ia saber depois de seis meses Quando a barriga de verme crescia Assim é mole meu querido E ainda tem gente querendo agora Que tem um sensor na internet Para poder julgar o que é real E o que não é real Aí eu te pergunto Quem vai julgar o sensor? Ele vai ter lado político? Ele vai ser isento? Porque até agora Só os conservadores estão se ferrando A gente não vê uma conta De um progressista bloqueada Um progressista sendo investigado A gente não vê nada disso Só o conservador que tem se ferrado É por isso que eu digo O melhor sensor que tem É o próprio público Porque ele vai averiguar O que é certo O que é errado O que é real O que é errado O melhor sensor que tem Pelo menos até o momento Ao meu ver É o público Essa é a minha opinião É aquele negócio Cada um chora Por onde tem saudades Agora eu quero saber a sua opinião Porque até o momento Não tem dado certo A gente até agora Só tem tomado E tomado é na cabeça Nem embaixo não A gente tem que falar Porque senão daqui a pouco Eles viram conservador Então a gente tem que ser justo Bom É o que eu tenho enxergado Se você tem enxergado Alguma coisa diferente Comenta aqui Se você tem enxergado Alguma coisa igual Comenta aqui E comenta também O que você achou Desse debate Entre o general E o Boulos Você acha que o general Colocou o Boulos Na prateleira da padaria Comenta aqui Quero saber a sua opinião Se não tiver nada Para comentar Comenta aqui a coisa Para engajar o vídeo E assista também O vídeo anterior a esse Que é o Zé de Abreu Xingando a mãe do Bolsonaro Em uma live E a mídia não falou Absolutamente nada Aí eu te pergunto Se fosse o Bolsonaro Tivesse xingado A mãe do Zé de Abreu O que teria sido na mídia Eu não quero nem imaginar Eu sei que ia dar uma merda Bom Espero que tenha gostado Do conteúdo E a gente se vê Aonde meu querido Você sabe meu querido Você sabe Eu falo todo vídeo A gente se vê No próximo vídeo